O meu nome é Nicolau Aí na quebrada os caras me chamam de Nico Essa aqui é a minha área, tá ligado? A vida aqui não é fácil não, Joe A maioria aqui é honesta, tá ligado? Cheio de trabalhador, rapaziada que passa 3 horas por dia no transporte público Pra trazer sustento pra família, tá ligado? Os malucos ralando o dia inteiro, Joe Pra ter pelo menos um leite pra dar pro filho antes de dormir É, eu podia ter me afastado do crime, tá ligado? Ter dado na linha, me sacrificado que nem a rapaziada honesta que tá quebrada, sacou? Que ter enchido minha mãe e meu pai de orgulho, tá ligado? Só que não Mãe, sai embora e fica na moral Cê é louco, ficou mala, a casa agradece Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.